Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Priscilia Maguti do canal Fava de Baunilha e este é o último vídeo do tutorial do Chuflas Amigurumi. Se você caiu de paraquedas aqui, eu vou deixar nos cards os links para as outras partes dele. E como sempre, antes de iniciar o tutorial, eu já peço logo agora, no começo do vídeo, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem o sininho para receber as notificações. Assim, vocês me ajudam a fazer esse canal crescer ainda mais. E quem quiser me ajudar financeiramente, por apenas R$ 2,00 por mês, você se torna um membro aqui do canal. E agora, vamos ao tutorial. Vou fazer o detalhe da cauda, com a cor vermelha, começando com 13 correntinhas. A partir da segunda corrente, eu vou fazer 12 pontos baixos. Uma correntinha e virar. Agora, eu vou trabalhar pegando somente as alças de trás, fazendo três pontos baixos no mesmo espaço. Seis pontos baixos. Dois pontos baixíssimos. Uma correntinha e virar. Ainda com as alças de trás, três pontos baixíssimos. Uma correntinha e virar. Sempre pegando as alças de trás, três pontos baixos no mesmo espaço. Seis pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixíssimos. Uma correntinha e virar. Dois pontos baixíssimos. Nove pontos baixos. Uma correntinha e virar. Três pontos no mesmo espaço. Seis pontos baixos. Dois pontos baixíssimos, uma correntinha e virar. Dois pontos baixíssimos e nove pontos baixos. Deixe um fio longo e corte a linha. Agora repita este processo com a cor cinza e lembrem-se sempre que todas as carreiras são feitas pegando somente as alças de trás. Para fazer os olhos eu vou utilizar linha Charme e agulha 1,75. A pupila com a cor preta é um anel mágico com seis pontos baixos dentro dele. Na segunda carreira seis aumentos, totalizando doze pontos baixos. Na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento repetindo seis vezes, totalizando dezoito pontos baixos. Agora com a cor verde e na alça de trás eu prendo a linha com um ponto baixíssimo. E continuo pegando somente as alças de trás, fazendo um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Dois pontos baixíssimos. A sequência com dois pontos baixos e um aumento repetindo duas vezes. Dois pontos baixíssimos. 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 Dois pontos baixos. Dois pontos baixíssimos. Uma correntinha e virar. Agora, na quinta carreira, eu vou pegar as alças da frente, fazer dois pontos baixíssimos. Nove pontos baixos. E dois pontos baixíssimos. Corte a linha, arremate e faça o segundo olho. Para fazer a sobrancelha, eu vou fazer dez correntinhas. E nove pontos baixos nas alças que ficam atrás das correntinhas. E nove pontos baixos. E para posicionar os olhos, eu usei a boca como referência. A distância entre os olhos é de seis pontos baixos. Eu colei as sobrancelhas dele. Mas vocês podem costurar também, se preferirem. E para costurar as orelhas, eu usei o anel mágico da cabeça como referência. Foram duas carreiras para cada lado do anel e então eu costurei as orelhas. Depois, eu posicionei a cabeça bem no centro do pescoço e costurei. E deixei ela levemente inclinada. E deixei ela levemente inclinada. Com a própria linha, vocês podem virar um pouco a cabeça e ir costurando para deixar ela inclinada. E para fazer esses outros pequenos detalhes, que são 17, eu fiz um anel mágico com seis pontos baixos dentro dele. Na segunda carreira, eu juntei os dois lados e fiz três pontos baixos. Deixei também um fio longo para costurar e depois costurei todos esses detalhes. E as unhas foram bordadas com lã preta. 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 Eu costurei pequenas contas pretas, mas essa parte é opcional. E para fazer o brilho dos olhos, eu coloquei um pinguinho de tinta branca. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E mais uma vez eu peço para que vocês curtam, compartilhem e deixem um comentário aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.